Copa Nordeste de Futsal 2024, sediada aqui no município de São João do Jaguaribe. A gente conversa com o prefeito Raimundo César, prefeito reeleito. Primeiro, parabenizar pela reeleição. Com certeza, São João do Jaguaribe, prefeito, irá continuar avançando e trilhando realmente o caminho do progresso. Prefeito, satisfação bem-vinda. Boa noite, Paulo Roberto. Boa noite a todos que fazem o Irapuru. Agradecer ao povo de São João pela primeira vez após a eleição. Falando para o povo de São João, agradecendo os 90,15% de votos válidos que eu tive. O povo confiou, acreditou e avaliou como positivo. Eu poderia dizer, Paulo, que nós tivemos 9,15% de nota, quase 10%. Então isso é fantástico. E fica aqui o compromisso de continuar um trabalho ainda com mais vontade do que a gente fez na gestão anterior. Prefeito, Copa Nordeste de Futsal, sediada em São João do Jaguaribe, de 13 a 19 de outubro. Realmente, São João do Jaguaribe é palco deste grande evento de Futsal do Nordeste, do nosso país. Qual a alegria, realmente, de São João do Jaguaribe sediar a Copa Nordeste 2024? Paulo, uma grande satisfação, uma grande honra, uma grande alegria trazer essa competição, a maior competição de futsal do Nordeste brasileiro, aqui para São João do Jaguaribe, nós fomos campeões ano passado, fizemos essa solicitação perante a confederação, fizemos ajustes necessários, fomos contemplados, a maioria, grandes equipes de todo o Nordeste aqui. E a torcida, você está vendo aqui, Paulo, a torcida lotando o ginásio, uma festa maravilhosa. É o povo de São João mostrando, na sua essência, quem são. Povo acolhedor, maravilhoso, contradizendo os comentários negativos que falam sobre a gente. Então, muita honra, muito orgulho de estar realizando esse movimento, essa Copa do Nordeste de Futsal, a maior do Nordeste. O ginásio está belíssimo, prefeito. Como você está vendo, Paulo, o ginásio está belíssimo, muitos elogios. Tudo isso dedicado para o esporte, tudo isso dedicado para atrair as crianças, para atrair o jovem, para assistir, para se tornar atleta, para praticar esporte. O esporte é a cidadania. Então, maravilha de evento. Quantos times, prefeitos, quantos times, prefeito, estão participando? São 14 equipes, estão aqui, equipe da maioria dos estados do Nordeste. Tem três times do estado do Ceará, Fortaleza, Ceará, São João de Jaguaribe, Traipul, Ribeirópolis, Sampaio. São muitas equipes, não vou decorar todas aqui, mas aqui do Rio Grande do Norte, de Alagoas, enfim, muitas equipes, graças a Deus. E São João de Jaguaribe estreando hoje, na noite deste domingo. Sim, daqui a pouco vamos estrear, é o nosso Verdão do Vale, vai fazer o seu primeiro jogo, torcendo pela uma vitória para a gente passar de fase. A gente vê aqui, realmente, as equipes, alguns jogos que a gente já acompanhou aqui, realmente, grandes times. Quem é amante do futsal deve comparecer para acompanhar, realmente, esse espetáculo aqui na quadra, prefeito. Paulo, futsal de alto nível, por conta do Campeonato Brasileiro também, as equipes do Nordeste se prepararam, principalmente as que participaram do Campeonato Brasileiro de Futsal. Hoje nós temos aqui grandes equipes, hoje não, durante esses dias nós temos aqui, teremos aqui, as maiores equipes de futsal do Nordeste e essas equipes muito bem preparadas, como, eu arrisco a dizer, como nunca se prepararam antes. Futsal de alto nível. A gente vê aqui também, ao lado do ginásio, Júlio Irineu Costa, prefeito comerciante, pessoas que aqui estão comercializando produtos, ou seja, aquecendo também a economia, prefeito. Sim, com certeza. O esporte traz inúmeros benefícios para a sociedade. Os que eu já falei, como a questão da cidadania, mas movimenta a economia, gera emprego e renda, como você falou. Aqui nós temos dentro do ginásio, diretamente, alguns estandes vendendo alimentação, vendendo as nossas blusas do time. Aqui, nos arredores do ginásio, as pessoas vendendo o seu espetinho, o seu churrasquinho, enfim. E na cidade inteira, as pizzarias, as lanchonetes, São João do Jaguaribe comportando hoje, repito, inúmeras cidades de todo o Nordeste recebendo aqui para assistir essa competição. Até outro dia, era impossível imaginar que São João do Jaguaribe fosse esse destaque hoje no futsal como está sendo. Quando se acredita, quando se busca realizar sonhos, prefeito, as coisas acontecem e está aqui a prova disso. Sim, Paulo, a gente fez, nós fizemos a nossa parte, nós como gestão fizemos a nossa parte, nós demos a oportunidade para o povo e o povo pegou essa oportunidade. Olha como está esse ginásio aqui, lotado de ponta a ponta. Na verdade, quem faz, quem está fazendo esse evento não é a gestão, nós estamos organizando, mas quem está realmente fazendo é a população, né? A população, nós temos 5.855 habitantes, Paulo. Eu arrisco a dizer que nós temos mais de 3 mil pessoas, sei lá, 2.700 pessoas aqui. No mínimo, a metade da cidade, da quantidade de habitantes da cidade está aqui. Então, é algo fantástico. Prefeito, muito obrigado e realmente hoje, até o dia 19 de hoje, dia 13, até o dia 19 de outubro, realmente esse grande destaque do futsal do estado do Ceará, do Nordeste, sediado aqui em São João do Jaguaribe, prefeito. Sim, sim, é isso. Eu quero agradecer pela oportunidade mais uma vez de estar falando e estamos aí, né? Vamos agora para o nosso primeiro jogo e torcer que a nossa equipe vença e que, se Deus quiser, passe de fase. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço mais uma vez, repito, para você sempre nos dar a oportunidade de falar para os nossos... Muita emoção aqui, uma vibração. É uma festa, é uma festa, né? Muito obrigado a todos.